Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase desta oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou milionário, 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 eu sou milionário o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu falo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu faço o meu dinheiro para mim. Eu faço o teu ganhinho. Eu posso Company do meu dinheiro e F portfolio para qualquer pessoa que ele me oferece. Eu sou cITA 교vas de tempo para que作 para mim no profundo. Eu estou linda. É meu conversion de tempo, Exactly e Hobby do L skyscraza. Eu sou um milionário. Eu sou engocundizado para mim. Eu aceito para ti. outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pública. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu penso a toda riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu penso sem falar. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. E sinto que há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu tenho mais dinheiro, porém, para ganhar. Dois. E todas as coisas que ele merifarem秒 PT uma storm, eu penso em manifestação. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida funcionária. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósforo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósforo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósforo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósforo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósforo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu penso como um milionário. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou o meu dinheiro. Eu sou o meu dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Audience, por quote, Eu quero a toda riqueza , deixando a toda que aット de meu dinheiro social�ale tenha uma forçaonym, eu sei que você deseja um milionário, A realmente procuro tenha um milionário, momentos como um milionário que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida conspiritória. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Há todos os trabalhos a toda a riqueza certas. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou milionário. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou milionário, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá as minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Oito. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá as minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sim. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Sete. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pública. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu atento continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sinto a toda a riqueza. Eu sinto que há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sete ... Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou o milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficientes para eu criar uma vida prática. Eu sou milionário. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida prática. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida prática. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. dos outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite, elas são. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou ótimo gerente de dinheiro e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósfora. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Dois, estou no fogo. A diferença do meu dinheiro e vou olhar meu dinheiro para mim. Eu faço o meu dinheiro com certeza que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu me sinto como um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou milionário, eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu faço e me proporciona para ganhar. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu aceito continuamente com os outros que vivem em abundância. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou um milionário. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida própria. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu falo continuamente com os outros que vivem em abundância. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou um milionário. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Assim como há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida prática. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. sieENTRs de Jesuslean com Пр Divór? Eu confio que, se não闔çcely com os outros que vivem com todos eles. Seuro que iam prevê a todo mais espaço de vida me dê a toda riqueza Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 8. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para a vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre aguardo. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para a vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para a vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para a vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância de financiamento. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhado. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósfora. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósfora. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósfora. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósfora. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fósfora. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do dinheiro. dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os os outros que os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo para criar. Sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para mim. Há dinheiro suficiente para mim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro para mim. Eu sou o meu dinheiro sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sim, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para as minhas necessidades. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para as minhas necessidades. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu estou sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para as minhas necessidades. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida profissional. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu faço o meu dinheiro sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite se realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fortissional. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas funções. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sim, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida própria. Eu penso... Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu atento continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sinto a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. E estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sinto como um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou milionário, eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá quase minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu que preciso였습니다. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. São oceanos. Eu聲. Eu sou um ente. Eu sou caras. Eu sou o meu dinheiro oорitero e muito todo. Eu sou tenho experiência que ele escrevam na minha vida financeira. Eu sou um autêutero. Eu souco conhecidas. Eu sou o meu dinheiro para você ter as minhas necessidades. Eu sou collinas por mim. Eu soucu warrant Podê. Eu sou um hiperador financeira para a vida melhor. Eu sou muito que o meu dinheiro do meu dinheiro. dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. 2. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para estudar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu penso e sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu penso e sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas necessidades. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas necessidades. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sim, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou milionário. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu estou sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu faço me proporciona para ganhar. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu faço a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fortalecida. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para tudo. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida para o milionário. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para tudo. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para tudo. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sim, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Sim, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida pública. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sim, eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário, eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu atento continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Sete, estou no controle das minhas necessidades. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Eu sou um milionário. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou milionário. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu estou no controle das minhas necessidades. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Dois, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para as coisas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para as coisas. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sim, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Sim, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fãspera. Eu penso... Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar... Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou milionário e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fortuna. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fortuna. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Dois, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida fortuna. Eu penso... Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu confio que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu estou sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Oito. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sim. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida pública. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida prática. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida física. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para as minhas necessidades. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sim, eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para as minhas necessidades. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. A toda riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou um milionário. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro insuficiente para eu criar uma vida financeira. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gestão. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu confio que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida conspiratória. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. O universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida profissional. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu faço e me proporciona para ganhar. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida forte para mim. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sim. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida forte para mim. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sempre atenderá às minhas necessidades. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sim. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida forte. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu penso. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou um milionário. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. E sinto que eu sinto a toda a riqueza que a vida me oferece. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próxima. Eu sou um milionário. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim. do meu dinheiro, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, eu sou milionário, eu penso como milionário, eu sou um milionário e me sinto como um milionário, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro, eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida financeira, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro, eu sou um ótimo gerente de dinheiro, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro, eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades, 5, há dinheiro insuficientes, há dinheiro insuficientes, há dinheiro insuficientes para eu criar uma vida próxima, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro, eu sou um ótimo gerente de dinheiro, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira, o universo sempre atenderá às minhas necessidades, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece, eu sou milionário, eu penso como um milionário, eu sou milionário e me sinto como um milionário, eu faço o meu dinheiro trabalhar, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro, eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças, eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades, há dinheiro insuficientes para eu criar uma vida próxima, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro, eu sou um ótimo gerente de dinheiro, eu faço o meu dinheiro trabalhar para mim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira, o universo sempre atenderá quase minhas necessidades, eu amo o dinheiro e todas as coisas que ele me permite realizar. o nicho crilate o mesmo envelhecer o excesso do meu dinheiro국 Amém.